Que isso, cara? Ai, agora foi o choque. Agora foi o choque. Ai, vai um puxar pro outro pra me destruir, pô. Tá de boa, tá? Ai, já, vai tomar no cu, pô. Quando eu tomar no cu não, que eu sou teu pai. Vai tomar no meu, deixa em teu cu, pô. Que isso, pô. Vai fazer o que aí, amigo? Não vai fazer nada, esse é meu parceiro. Depois tá lá, deve te pôr de pás. Deixa ele pôr de pás. É, cobre FIFA pra mim. Bora, bora, bora. Se tá assim, um choque no homens, imagina. Mano, no FIFA eu vou matar esse moleque, mano. É, o único, único. Mano, o único cara que eu respeito aqui é o Juquinha. O resto aqui é merda. Moleque, você lembra do meu goleiro? Ih, não. Ih, fudeu. Acabou de perder, eu lembrei. Acabou de borra. Meu irmão. Caralho, não, 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 não. Desfixa essa mensagem aí do chat aí, meu irmão, esse moleque agarrando. Ainda bem que tu é muito meu amigo, meu irmão, porque, pô, tá tombado, velho. Aí matou o Topo Cake, mas tombado. Você sabe que isso tem volta, né? Pô, tudo que vai, volta, né? Pra quem não sabe, o amarelo é o Teteu, o verde é o Juquinha, o azul é o Choque e o vermelho... Ih, olha lá, começou. Não, eu sou vermelho, você confundiu. Não, pô, é maluco. Não, é, eu sou vermelho, você confundiu. Não, esse Herbert Puttbag no seu nome. Confeitaria! Meu caralho. Acabou o tempo. Acabou o tempo, rapá. Deixa o homem trabalhar, porra. Vai aí, né, vai lá o cu de apito. Já saiu de três dias? Pô, mas já vai dar soco, viado. Não tem taco de beisebol, não? Quais arma que tem? Não tem não, não tem não. No meu não... Mas não, não tem, pode ter, no meu não de branco, ó. Ó o Zicão aí, ó, fala, vira assim, voltei com os vídeos no TikTok, tinha ficado uma cota sem postar. E tô cada vez mais feliz com o sucesso de você, bruxado. Abraço, vocês merecem. Engraçado, usando minha imagem pra ganhar dinheiro, então vem aqui na minha cara ainda, porra. Claro que a gente tem que ter sucesso, porra. Pra tu ganhar dinheiro, né? Porra, rapazão, esperava mais de você, hein? É, porra. E eu não ganho porra nenhuma, né? Pra tua gracinha, porra. Pra patraria aqui saber batdong. Vai tomar. Feitaria, sleeping. Vai tomar, mano, quero. Oi? Se jogar, a mãe é minha. E? Ah, toma, é tu então. Pode pegar. Até lá, vai, ô. Me errou. Perdollar. Caralho! Caralho! Eu pedi a mãe e zon, moleque. Pua, fudeu. Olha o Magal de Tadó da bomba, velho. Tentei o caralho sem ter, porque vocês são insuportáveis, mano. Ah, o Jetpack é só uma viada. Ih, é o Gugu, é o Gugu. Ah, tá tranquilo. O Gugu, o Gugu bebê no alto. É o Gugu, vai cair, Gugu! Vai cair, Gugu! Ó, sem usar nada, eu vou manifestar, ó. Qual o personagem que você vai matar? Jesus Cristo, puta que pariu. Não, você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer isso, você não vai matar o Homem Santo, né, mano? Boa não, boa não. Boa não, pai. Só um pra ele ver quem é que manda. Puta, eu fiquei fodido. Nossa senhora, eu não fui parar, morri. Ah, Magal de Tadó, morreu não. Nossa senhora. Infelizmente não morreu não. NÃO! Aí, brinquei com Jesus, mano. Pô! Pô, qual é, mano? O Gugu caiu, quem diria? Quem diria? Caralho. Gugu caiu. Gugu! Para de balançar a esgada! Muito bom. Bom que ele volta depois de três rodadas, qual é, velho? Puta que pariu. Eu já perdi, eu já perdi. Mas fui cancelado pra brincar com Jesus, hein? É... Foi merecido, tá? É... Pode fazer trocadilho, não. Olha o filho da puta, vai matar nós dois. Pô, vai jogar... Ah, olha lá. Pô, eu acho que vocês estão começando a ficar, porra, com a maldade, mané. Olha a maldade no coração. Olha só, cara. Olha só, velho. Ele vai geral, ó. Não, 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 não. Filha da puta! Leva só o Guguzinho. Porra, só o Gugu caiu, viado. Casimiro se afogando. Aí, é o melhor... É o melhor... É o melhor Ormes, velho. Porra, o melhor Ormes. Melhor Ormes que tem. Ele anda sobre as águas, porra. Caralho, muito foda. Caralho. Ai, pá, cadê isso aí? Ah... Tets, Tets, caralho. Olha aí, hein, Tets. Pô, mano. Mas olha só, o Magal ter nascido nessa porra aí foi putaria, velho. Toma, Magal. Não, essa não, viado. Joga essa porra aí, viado. Caralho. Porra. Toma, Magal. Toma, Magal. Porra, tudo isso pra não me jogar na mina. Pô, deu 15 de dano, Tetsu. Caralho. Ah, pra cima de você então, porra. Reclamando, velho. Na próxima tá bom logo, então. Porra, bicho reclamando a porra. Ok. Porra. Caralho, viado. Vai me jogar contra os meus seguidores? Pô, eu não te mato, tá ruim. Eu mato, tá ruim. Pera, tô chato também. É de dupla? Não, é de minhoca. Não, é... É todo mundo por si. Mas vou te falar. Vagabundo aqui adora fazer... Como, Choc? Como, Choc? Adora fazer panelinha, fazer artimanha. Mentiroso. É. Eu tenho muita pra ver. Junta, 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 junta. Junta, junta, junta. Aí tá de sacanade pro moleque. O que tá juntando fala, não. Pô, a piranha da tua nasceu lá do lado, né? Não, vai. É a mão da boneca. Da minha boneca. Olha o ganho. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Você é plus, Vinicinho. Valeu, Lorde. Tu é o cara. Tu é o cara, Lorde. Vai que dá, vai que dá. Calma, viado. Corra. Calma, viado. Calma aí, cara. Para de sebar. Pera aí, cara. Para de botar pilha errada. Você não vai conseguir fazer o rapel. Você não consegue. Ele não é bom mesmo. Ele é bom mesmo. Está travado. Deixa eu fuder com você. Pula e dá rapel. Pula e dá rapel. NÃO! Ah, não. Ah, não, não. Ah, não. Ai, não, não. Põe para ele. Isso que ele nasceu e que é isso. Comra, Lorde, obrigado, mano. Ouvi falar que o cara te comeu. Os caras te comeu, meu pai. E o banco de trás. e aí o caputinho eu paguei que confeitaria o outro e 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 Pô, vocês são da pica, mano. Brickleck! Moleque, eu não tenho nada pra jogar em vocês, velho. Vai no verdinho, vai no verde. Sai fora, senhor. Vai ter água que eu derrubou ele, hein. Fala a boca, cara. Caralho. Nossa, vai ao grosso do caralho. Caralho, cara. Isso que você não viu o grosso ainda, senhor. Mata, sim, mata. Mata. Calma aí, calabresa. Acabe com a sua vida. Calma, calabresa. Tu é qual mesmo? Tu é azul, né? Eu sou azul, pai. Não, 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 não. Ah, tá. Sim, sim, sim. Dá pra botar um chapéuzinho? Vai ficar lá embaixo, vai no caselho. Se Deus quiser. Será? Deus caselho. Será? Será? Esse jogo é muito foda, cara. Vai tomar no cu, velho. Ô, time 17 aí, do jogo. Porra, me dá um... Me dá uma moral aí no arms aí, velho. Fechou de parabéns. Dá um cupo caro pros caras, então. Porra, velho. O time que mandou salve pra time 17 tá preso. Porra. Impedido. Porra, falhou tudo errado. Vai ter guard de hoje? Acho que não, sei. Vamos ver. É o Revolução aqui, mano. Tem o mais novo, né? O WMD. Que tem no meio. Ai, boa, choque. Caralho, cara. Vocês estão no sacanagem, mano. Vocês estão no sebo do caralho, viado. Porra. Boa noite, Giovana Soares. Ela só mandou emoji, cara. Ela só mandou emoji, cara. Ah, eu queria falar alguma merda. Ela só mandou emoji. Não, ela mandou boa noite ali. Tem vagueia no FIFA. Joga sem querer virar corte. Porra, viado. Eu não sei como é que vai ser, não. Não sei os modos novos. Tem que ver. Vocês nunca vão dar certo. Ela no meu saco. Ela se pendurando no meu piro. Toma, mano. Ah, qual é, velho? Toma, nós é sete. Toma, nós é sete. Os modos novos do FIFA estão foda, mano. Será? Ah, e se o FIFA for foda... Ih, meus amigos aqui se comprometeram. Eu vou comprar FIFA pra todo mundo. Se a gente se divertir pra caralho hoje, eu vou comprar o jogo e vou dar pra todo mundo que tá aqui na calc. E o jogo que a gente compra depois? O jogo a gente vê o que a gente faz depois. Vamos ver se é bom. E o controle, você vai me dar? Não, já te dei pra cá. Você quer me devendo um controle e um fone? Quem for no pó de pá pra ver a porra do episódio? Eu fui, fiquei doente, não comi nada. Comi nada não. Comi nada não. Comi nada não. Os caras, tudo lá te dando um bagulho lá. Boa, rapazão. Boa, rapazão. Porra, nossa luba de pedreiro. E o azul já morreu ao choque, né? Porra, bicho, eu vou asquear, mano. Caralho, velho. Quis me fechar, porra. Mas aí vai ser foda sair daqui, morena. Caralho. Como é que eu vou fazer? Você não tem porra nenhuma. Já sei. Sabe não, pai. Sabe não. Sei não, né? Sabe é não. Vou deixar vocês se fudendo aí. Acho que eu caguei nas calças. Olha como. Vai, vai. Vai da porta. Acho que eu vi o teleporte errado. Vai teleportar na caixinha, né? Safado. Pô, viadão. Acho que eu fiz merda. Acho que eu fiz merda. Caralho, fiz merda. Eu não tenho. Eu não tenho essa porra, não. Eu não vi o teleporte no caralho. Esse modo aqui é pica. Esse UFO foi achar lá em cima, meu jato. UFO o que? É pra produzir, eu acho. Sei lá. É pra trocar com outro do seu time. É pra trocar com outro do seu time. Ah, é. A dúvida é bazuca. 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 Bazuca, viado. Porra. Vai lá por aqui pra frente. Fica migurando, meu. Fica da puta, mano. Caralho. Cupcake. Eu tô fudido com essa aqui, mano. Se os caras juntarem. Juntar, junto, junto. Juntar, junto. Tomarinho. Juntar, os caras tem todos os itens, viado, do jogo. Caralho, verrete, mané. Pô, verrete é outro atacante. Boa. Aí eu vou vir aqui. Pô, vai me jogar lá embaixo, pai. Vai me humilhar, pai. Agora tem que ficar preso no buraco. Não, vai. Pô, mais aí. Toma. Toma, mulher. Pô, é, viado. Toma, moreno. Tá prendendo, mano. Tá prendendo, mano. Caralho, moreno. Juta, juta. Francamente, camarada pitbull do santo. Ó o Casimiro. Porra, ficou três rodadas se afogando. Só saiu pra... Olha lá, vai de novo, pago, ó. Bicho de porra. David Jones, mano. Poderia por obsequios, não tá? Tem pra Play 2, né? Já que tem, pô. Porra. Já que tem mesmo. Tem um 3D aqui. Mas não é esse. Rumi com sua porra. Qual merda que ele vai fazer? Vai, Juquinha, vai, Juquinha. Vai, vai, vai. 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 Vai, Juquinha. Confia, confia. Vai. Pô, vai voltar pra água. Deixa o cara, deixa o cara. Ele vai em mim, ó. Vizinha do boneco pra jogar. Boa, Juquinha. Boa, Juquinha. Deu 15 de dano e ganhou o inimigo por resto da vida. Mar no cu, mano. Se f***. Tô protegido ali em cima. Só que eu te deixo vivo, cara. Calma, 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 calma. Meu Deus. Calma, meu Deus. Você não quer fazer isso, de verdade? O quê? Moleque, eu não tenho teleport. Se eu tivesse teleport, eu podia... Ah, não, tem sim, cara. Pô, você tem que tentar. Pô, deixa o TT ao vivo. É, ele quer garantir o dele. É, porra. O cara é vivo, eu vou passar. É. A gente ficou uma brioche hoje aqui. É, pô. Tá pro reto. Porra, moleque. Eu quero fazer isso antes. O dinamite dá 60 de dano, eu tô ligado, pô. O pai está todo remendado. Caixinha de arma do meu lado. Ai, tu, tchac, tchac. Tchac. Ah. Pô, isso aqui é isso. Nem deu cheiro a minha vitória nesse jogo. Nem Malmé. Nem Malmé. Não me tomou o vídeo assim, ó. Vou chegar pro alto. Ah, qual é, viado? Tem vários personagens aí. O Vento vai jogar pro lado, ó. Shalom Adonai. Cara, queimou a caixa. Porra, viado. Caralho, viado. Te deixei vivo, viado. Porra. Eu mandei o Chico Cadipiri aí, pai. Caralho, deixei o cara vivo pro cara fazer isso. Porra, né? Papai, se tem coisa que você me ensinou nesse jogo aqui, ia ser ruim. Ah, é, né? Porra. Tá bom. Aprende o teclado na net fazendo aula. Na net, mano. Mas agora eu tô começando a ajudar a teoria e o caralho. Lá na... Lá na School of Rock, lá. Com o professor João. Brabo. Quem quiser, quem quiser o contato dele, me manda no Instagram que eu mando lá depois no... No privado. Me manda aí, me manda aí. Vou te mandar mensagem, só. Ele dá aula online, pô. Quem quiser... Tu falou sério, papo reto. Quem quiser, fala comigo que eu vou deixar vocês fortes lá. Te mandei na DM aí, olhei. Vou dar aula particular. Me dá uma maneira. Vai tomar um pouco, viado. Porra. Ué? Que isso? Eu não queria poder tocar. Porra, vai ficar assim tocando aí, viado. Não toquei, viado. Ué, tem que garantir mais, Juquinha. Você é cachorro, Juquinha. Quero tocar uma ocasião. Mais ou menos, mano. É difícil pra caralho. Sabe porra nenhuma, não, caralho. Sim? Eu queria... Ele vai se matar agora, ó. Só que ele foi uma burra pra você, né? É. Desculpa aí. O Vinicim, lançou a dinamitezinha desse buraquinho aí. NÃO! Se matou. Que porra. Uuuh. Ele sabe dessa... Ele sabe de algo. Uma dinamitezinha ele faz isso. O Vinicim foi lá pra cima pra voltar pra baixo. É, você ele tacar um monte de merda pra eu cair? Tá bom, mulher. Pô, tem jogo ainda, hein, viado? Tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Pô, mano. O Juquinha com três minhoca, ele vai em mim, viado. O bicho é ruim. O cara é meu pai. Tchinos. Mataram, meu pai. Ondas Gigantes 2004. Ondas Gigantes 2004. Salve, Magal. Vem nadar aqui nas praias da Indonésia. Calma aí, cara. Calma aí, viado. Vocês tão perdendo a linha, viado. O cara tem todos os itens, viado, do jogo. Tá, ô bicho em reclamão. Tchino. É o meu índice pra todo mundo. E o filé da puta reclama, moleque. Tchino. Tchino. Eita, caralho. Porra. Já volta nessa porra aqui também. Ó. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Ó. Será que vai? E aí, dois. E aí, dois. Acabou. E aí, dois. Acabou. E aí. Maralho, vai. Tome aranhão. Vai, me aranhão. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí. Tão boas porrinhas. Beleza. Boa noite. Aí, ó. Aí, ó. Vai, Kazé. Vai, Kazé. Ele é sinésio. Pô, não tinha que ter de porra nenhuma isso aqui. Ah, por que que eu não dei TP, mano? Poderia. Mas aí, eu gasto um turno. Isso que é foda. Ah, mas eu gastei um turno e tô fazendo isso. É, é. É, tá aí. Tá aí. É, e a UFC acabou de bater aqui. Depois dessa aqui a gente vai jogar o Fifa, então. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Você joga assim? Vai tomar no cu, filha da puta. 25, pô. 25 que é o brabo. Se aí se divertir, eu vou comprar por um moleque. Mas quanto que tá o jogo? Vocês sabem? Deve dar 200 ou 250. Caralho. Aí. Tá aqui, mano. É, aí tem que... Você tem essa moral, Vinicinho? Pra dar 200. Se você jogar... E o Baldur's Gate, que ele teve essa moral pra jogar uma vez e sumiu. É, mano. Mas aí vocês jogaram o jogo, mano. É pra vocês se divertirem. Vocês não. O jogo tá com você? Não, filho. O jogo tá contigo. Pode jogar o que você quiser. Pô, eu tava te aguardando. O quê? O Baldur's Gate, eu comprei na demo, pai. Caralho, viado. Vocês tão... Ah, o Kazé, viado. Ah, viado, 67. Moleque, a Dinamite tira 60, pai. Quando tu vai pra... Se tu colocar certinho de ir pra cima, o cara tá botando de queda ainda. A pica do caralho. Kamikaze. O cara tá me dando todas as armas do jogo. Pericinho, me dá a vitória. Se mata de kamikaze, o TT ali. Juquinha, você merece perder. Só que você entocou sua minhoquinha ali de... Epa! É o quê? Cabão. Eu tô querendo. Calma, 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 calma. Aqui você vai. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma aí, chinô. Chinô de bafo roxo. Pô, mas aí tu vai pra cima. Se fuzilar de novo. Paisão, meu Deus, tá comigo. E até que se eu for pra cá, se eu vier pra cá, não sai mais não. Eu tô fudinho. Já te pegue, pai. Já usou tudo. É, vou te pô. Pô, gordinho cebado. Vou ter que fazer. Gordinho, 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 gordinho. Pô, tem um... Caralho, mas você acertar não é bom. Aí é bom. Vai tomar no cu, moleque. Eu jogo pra caralho. Porra! Se for no outro, é já... Porra, tá bom. Porra, joga muito isso aqui, viado. Deu dano cheio, mano. Moleque, se tu cai lá do Casimir e mata ele. Aí, o top é buceta pra todo mundo chat. Vai tomar no cu, mano. Isso é muito ruim, viado. Anos de gambáudio, viado. Anos de gambáudio. Olha o outro lá onde tá, arrombado. Ih, era o TTU, né? O TTU. Ih, o TTU tá... Caralho, o TTU lá. É, o último minhoca dele. É, é. Trezentos e cinquenta. O FIFA, viado. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, mesmo. Vou comprar é nada, pai. Não, compro sim. Compro pra vocês, sim. Não, não precisa não. Ih. Ah, não precisa pra você, chora. Que... Caralho. Tá falando por mim? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá falando por mim? Não, não. Aqui, porra. É, cara. Tá te entendendo. Não, não é possível, cara. Ele abduziu a viga pra lá, cara. Porra. Moleque, foi o Google lá embaixo pra pegar. Virou Fortnite, papo lento. Porra, velho. É pra me esconder, pô. Tu tá bom no acertar a granada, pô? Pô, mas se ele acertar daí também. Hum, nunca diga nunca, filho. Nunca. Ah, é? Me dizia de Shimbib. Moleque, se tu acertar, eu saio na rua pro Impirituba, dou culpa a todo mundo e grava. Ah, é? Tá falando sério? Tô falando sério. Não tô nem brincando. Tu não acertiza porra nunca. Moleque, se tu acertar, eu faço isso também. Eu vou lá em Impirituba e dou culpa a ele. Bora, Shok. Quase. Quase, Shok. Já dá pra dar uma piscadinha já, budi. Já dá pra dar uma beijinha já. É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Moleque, é sal, mano. É sal, é foda. Calma aí. Quase... Ai, Shok. Pô, eu senti o lá, latejando daqui, né? Pô, o Chukuzinho piscou, mano. Tremeu, tremeu. Vou fazer uma doideira. Vou fazer uma doideira aqui. Eu joguei TD Tank agora, vendo essa porra aí que eu tô lembrando. Papo é, TD Tank que pegou do gabarro. Ah, qual é, viado? Uou, todo mundo tem a ex-armada do jogo! Boa, Jokuzinho. Caralho, não tenho nada. Calma, Jokuzinho. Bora, Casimir. Bora, Jokuzinho. Bora, Casimir. Bora, Gugu. Pulou, pulou, pulou. Tá bom, tá bom. Tá bom. Foi seguro, jogou seguro. Pô, tô torcendo pro cara, viado? Porra, eu torci pro cara a gente matar, mané. Nunca é isso. É, porra. Menicinho, vai ser em grande estilo, tá? Vamos ganhar as taia. Cadê? Camikaze? Ah, ele vai fazer merda. Ele vai fazer merda. Vai lá, vai lá, vai. Boa, boa. Boa, pai. Isso é um jegue, isso é um jegue. Moleque, não tem como perder, né? Vocês são muito ruins, vai tomar. Mano, vocês são uma praga, cara. Não, eu achei que ele ia meter um kamikaze, um bagulho desse. É, cara, o jogo já tinha ganho, já cavou. Eu não tinha kamikaze, mano. Por que que esse cara, o bichinho não cavou, moleque? Ele não conseguiu nem subir, gente. Não, ele ia cavar, moleque. Ele ia cavar. Moleque, o juque é tão ruim que o Vinicinho vai me enxergar essa porra aí. Eu não vou ganhar, moleque. Eu com três de vida, filho da puta. Nunca não, cara. Moleque, o viado, se ele cair errado da corda, ele morre, viado. Ele morre, ele não conseguiu matar, eu vou dar TP em cima dele, viado. Vou cagar na capa. Ô, o Vinicinho, faz uma jogada pra mim, por favor. Não mais dele. Joga o bagulho de água ali, viado. Deixa ele na piscina. Moleque. Eu não tenho rapel mais. Ele não tem nada pra sair. Por que que ele se enfiou nessa merda desse lugar? Não tem nada pra sair dali, cara. Tem um bagulho aéreo, viado, de água. Joga ele na piscina. Deixa todos os lugares do jogo pra ele fazer. Moleque, eu preciso que eu vou te falar. Eu preciso que eu... Eu vou ver ela pra sexta. Não tem não, de água, não? Não. Porra. Não, eu vou quase ver a live. Boa, 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 boa. Eu vou ver a live também. Cadê? Mas eu vou morrer. Vai não, rapaz, vai se afogar só. É, 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 isso aí. Nada aí, piranha. Ih, tem vento, né? Eita, porra. Caralho. Tá todo gozado. Pô, achei que ia se morrer afogado. Agora vai ficar 50 reais do tempo de morrer. Não, é um, é um, é outro. Tá, porra. Se não sair, vai morrer. Se não sair, vai se afogar, viado. Olha, CK. É, é terror psicológico. É, é, é. Se não sair, vai se afogar. Cosme 1, valeu, Paco Armum. Porra. Bora. A piranha da tua... A piranha da tua... Se não sair, vai se afogar, viado. Ih, caralho. Você conhece aí, tu vinha se tirar. Porra. Viado. Viado. A piranha da tua... Olha aí, já. Gente, o que é isso? Bota, bota no alto aí, Juquinha. Calma aí, que eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Calma aí. Eu tenho pouca coisa pra fazer. Mas não, o setembro amarelo já acabou. Meu irmão, tem um mapa de contos da TP. O cara tem sete de vida. Você tá pensando? Eu tô pegando um bicho muito covarde. Véi, eu quero ir da TP em qualquer lugar e matar o cara, mano. O Juquinha, o cara, é o que eu digo? Ah, não, não, não. O que eu digo da janela lá. Não, tá de sacanagem, cara. Tu vem pra cá? Não, 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 cara. Pô, tu não quer ganhar, cara. Tu não quer ganhar. O que você tem que me dar o zote aí, rapaz? Aí, Juquinha. Porque nasceu o Marbala onde eu tinha. Tu não tem como matar. Não tem. É impossível tu me matar. Eu vou meter o pé. Você vai se foda aí. Cuida da pôde aí hoje, porra. Será que ele deve tá cheio de... Ele deve tá cheio de... Ele deve tá cheio de... Aí, no superior direito, Vinicius. No superior direito. Aí, aí. Aí é bom. É, mas aí vai pro outro lado também, né? Aí vai bombardear, vai bombardear. Vai pro pessoal, aquilo é o Marbala. Vai pro abaixo na esquerda, naquela quadradinha ali. Olha aqui, filha da pôde. É bagulhinho azul. Não vai, não vai. Deus é justo comigo. Aí, se eu fosse ruim mesmo, eu jogava pra cá. Tu caia aqui embaixo. Eu tô morrendo. É. Tá indo. Tá indo. Esse UFO aqui é o quê? É pra pegar coisa, porra. Pra pegar... Ele pega a estrutura. Porra, sabe que vem aqui até aqui. Não dá, não dá não. Não dá não. É mole? Pô, eu acho que... Dependendo da direita. Eu acho nada, né, na verdade. Não vai, Vinicius. Não consegue. Mentira, mentira. Vai tomar no cu. Eu jogava, eu jogava, eu jogava, eu jogava, eu jogava. Eu não sei o que ele tá. É moleque. Moleque, aí. Vai tomar no cu, velho. Aí, a intenção foi boa. A intenção foi boa. Ah, Juquinha, papulreto, você tinha que perder, viado. Você tinha que perder Kamikaze aí só porque o bicho mereceu, velho. Moleque, vai tomar no cu, velho. Você não merece ganhar essa daí, não, Juquinha. Aí. Ih, uma CK. Kamikaze. 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 É, vou. Você não mereceu ganhar, Juquinha. Você não mereceu ganhar. Não mereceu, velho. Olha lá, ele rezou. Ele rezou. Ele rezou. Ele rezou. Não vai tomar no cu. Não vai tomar. Ai, que... Ai, que joguei maneiro, cara. Que joguei maneiro, cara. Mentira. Ah, não. Ele é ruim. Ele é muito fácil. Não, não. Ah, não. Ah, moleque. Não, 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 não. Não, não, não. Eu achei que ele tinha mirado, moleque. Não, não, não. Cara, mano, nem perder ele é bom, mano. O que é isso, cara? Mano, o cara sabe fazer nada. A mira, a mira, ela não é... Não tem como dar pra baixo. Cara, não tem desculpa, não tem desculpa. Mas vamos, vai pro fio. Vamos de fio, vamos de fio, vamos de fio. 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 Vamos de fio.